Jornada Mundial da Juventude Adiada. Essa foi a decisão anunciada pelo Vaticano nessa segunda-feira em um comunicado à comunidade cristã. O Papa Francisco decidiu reagendar a celebração por um ano, programada para acontecer em Portugal. O motivo do adiamento é o avanço da pandemia do novo coronavírus pelo mundo e a vulnerabilidade a que estariam submetidos jovens e famílias. Com o adiamento, a JMJ vai ser realizada em agosto de 2023, também no país europeu. O evento estava inicialmente planejado para agosto de 2022. O Encontro Mundial das Famílias, programado em Roma para junho de 2021, também foi adiado para junho de 2022 pelas mesmas razões. Filho, Espírito Santo. Amém. Filho, Espírito Santo. Amém.